Olá pessoal, boa noite a todos. Eu queria dar sequência hoje aos nossos estudos correlados a segunda lei de Maxwell. Esses estudos foram iniciados na aula de quarta-feira e nela a gente mostrou alguns sinais magnéticos. A gente fez uma caracterização dos sinais de intensidade de campo magnético e densidade de fluxo magnético. A intensidade de campo, conforme conversamos, ela mede a ação de uma fonte de campo magnético em uma região do espaço. E a densidade de fluxo mede a resposta do material que recebe esse campo magnético. Tem alguns materiais que respondem à presença desse campo magnético, orientando os seus ímãs elementares na direção do campo. E com isso eles reforçam esse campo magnético externo. Tem materiais que não respondem, eles não promovem a orientação dos seus ímãs elementares na direção do campo magnético externo. E tem materiais que se orientam, que os ímãs elementares se orientam, mas na mesma direção do campo externo. São os materiais diamagnéticos. Bom, depois de feita essa caracterização, a gente começou a explorar a segunda lei de Maxwell, que qualitativamente nos diz que a gente vai conseguir criar um eletroíma ou campos magnéticos no espaço se houver circulação de corrente elétrica naquela região do espaço. Então é possível criar campo magnético a partir de corrente elétrica. Essa é a parte qualitativa da segunda lei de Maxwell. Bom, a gente então começou a buscar uma relação quantitativa, para a gente poder fazer projeto, onde a gente pudesse relacionar o campo magnético, o valor da intensidade de campo magnético com o valor da corrente que o cria. Então esse foi o trabalho que nós começamos na última aula, que eu queria concluir hoje. Então a gente está montando uma sequência natural de estudo e caracterização do fenômeno. Primeiro a gente observou como ele se manifesta qualitativamente, quais os sinais envolvidos, qual a geometria envolvida, e agora a gente vai descrever o fenômeno quantitativamente. Ou seja, a gente vai mostrar um modelo que descreve a relação entre essas variáveis e a geometria na qual ela se apresenta. Bom, e para começar essa modelagem, a gente propôs estudar o fenômeno com a geometria de círculos, cujo centro coincide, com a corrente que cria o campo magnético. E a gente buscou calcular a intensidade de campo magnético na periferia destes círculos. E desse estudo, a gente viu o seguinte, que por mais que a gente varie o raio do círculo, a intensidade do campo sempre vai variar de proporção inversa ao raio. Então essa intensidade de campo vai decrescer quando a gente aumenta a distância da fonte de campo, que no caso é a nossa linha de corrente. E essa intensidade de campo sobe, a gente percebe uma atividade mais intensa do campo magnético quando a gente se aproxima da corrente elétrica que cria esse campo. Então quanto mais próximo da fonte de campo, da fonte de criação do campo, mais intenso o campo magnético. Quanto mais longe dessa fonte que cria o campo, menos intenso é o campo magnético. Então existe uma relação de proporcionalidade inversa, são inversamente proporcionais. E a gente viu que seria possível preservar essa relação de proporção inversa para diversos caminhos circulares, iguais a esses quatro aqui, esse verde pequenininho, o vermelho, o amarelo e o outro verde. A gente poderia preservar essa relação de proporcionalidade inversa para uma mesma corrente elétrica, que cria campo magnético em todos esses quatro círculos, caso a gente fizesse uma integral de circulação do campo magnético nos caminhos. Essa ferramenta aqui, ela se mostrou adequada, matematicamente adequada, para preservar na sua estrutura uma relação de proporcionalidade inversa entre os raios dos círculos e os campos magnéticos nele presentes. A gente viu que ao aplicar essa integral de circulação do campo magnético nos caminhos de cada um dos círculos, o resultado, para qualquer círculo, era igual à intensidade do campo em qualquer ponto do círculo, vezes 2 vezes π vezes o raio do círculo. Então, como existe uma relação de proporcionalidade inversa entre o raio e o campo magnético, a gente observou aqui que esse valor da integral de circulação é o mesmo em qualquer caminho que a gente considere. A intensidade de campo muda, o raio muda, só que o valor total da integral de circulação se preserva. Bom, essa constatação, então, abriu para a gente uma porta, né, de como criar uma expressão que preserve na sua estrutura matemática toda a consistência física do fenômeno. Então, ao calcular a integral de circulação do campo magnético em qualquer um dos círculos, o resultado é sempre o mesmo. Qualquer um dos quatro círculos que a gente fez aqui no desenho, essa integral de circulação sempre vai dar o mesmo resultado. Bom, o que é comum a todos os quatro círculos aqui? A própria corrente elétrica, que está criando o campo magnético em todos eles. Então, já que nós não temos ainda, né, ao presente momento da nossa modelagem, uma definição da intensidade de campo magnético, a gente poderia, então, dizer o seguinte, que essa integral de circulação, que é comum a todos eles, vai ser igual a um elemento comum que cria um campo magnético, que no caso é a corrente elétrica presente no centro de qualquer um dos círculos. E com essa igualdade estabelecida, né, a gente, então, teria até uma maneira, né, de começar a definir a intensidade de campo magnético, né, com valores. A gente poderia dizer aqui o seguinte, que a intensidade de campo magnético vale um ampere por metro, né, amper pela unidade corrente aqui e metro pela unidade raio, né, você vai encontrar um campo que vai ter um valor unitário de um ampere por metro, em um círculo, cujo centro, né, seja percorrido por uma corrente de um ampere, e cujo raio seja igual a 1 sobre 2π. Então, se a gente tomasse um círculo daqueles e o raio dele valesse 1 sobre 2π, a gente poderia, desculpa, o raio dele aqui valesse 1 sobre 2π, e a gente impusesse no interior desse círculo uma corrente de 1 ampere, a gente ia encontrar um campo magnético na borda desse círculo, com essa orientação pela regra da mão direita, que teria valor 1, 1 ampere por metro. Então, seria até uma forma de definir, né, o que que é uma unidade de intensidade de campo magnético, seria o campo obtido numa circunstância dessa, tá? Então, além dessa oportunidade, né, de caracterizar o sinal físico ao qual nós fomos apresentados na última aula, essa expressão preserva também toda a informação física do fenômeno que nós estamos tentando descrever com a matemática, igual mencionado anteriormente, para qualquer um dos círculos que a gente fizer essa integral de caminho, nós sempre teremos esse resultado, H vezes 2πr. Então, é fato, né, esse resultado é o mesmo para qualquer círculo, e aí ele já vai preservar um fenômeno observado, uma relação observada entre os sinais presentes nesse fenômeno, que é a proporcionalidade inversa do H com R. Então, se o raio dobrar de um círculo para o outro, a intensidade de campo reduz pela metade, de tal forma que o produto fique constante. Então, esse é um fato. Segundo fato, né, se a gente isolar aqui dessa expressão a intensidade de campo, igual está mostrado aqui embaixo, o que nós observaremos, né? Agora, se a gente mantiver o raio de um círculo constante, nós observaremos que a intensidade de campo naquele círculo vai crescer na mesma proporção da corrente presente no interior do círculo. Essa é outra informação física da qual a gente queria, a qual a gente queria ver presente em um modelo matemático. Então, ao escolher um modelo matemático que descreve o fenômeno, era necessário que essa informação, melhor dizendo, até voltando um passo antes na explicação, um modelo matemático adequado teria que mostrar na sua estrutura uma relação de proporcionalidade entre a intensidade de campo e a corrente que cria esse campo. E esse modelinho que nós propusemos mostra isso. Então, essa expressão parece adequada nessa integral aqui relacionando o caminho fechado, onde estão as linhas de campo, o próprio campo e a corrente. essa expressão parece adequada para modelar o fenômeno. Só que a expressão é restrita, no nosso primeiro estudo aqui, ela está restrita a círculos de raios uniformes. E nem sempre a gente vai ter essa geometria tão bem comportada nos estudos que nós vamos fazer e nos equipamentos com os quais nós iremos trabalhar. Então, é necessário que a gente seja capaz de expandir essa ferramenta para outras geometrias e que a gente também tenha a liberdade de apreciar e de calcular a intensidade de campo magnético quando a gente tiver também linhas de corrente fora do centro dos nossos dos nossos círculos ou dos nossos outros caminhos. Tem mais uma restrição nesse modelinho nosso. Além dele só servir para círculos, a corrente tem que estar alocada no centro do círculo. E tem sistemas que são constituídos por mais do que uma linha de corrente. Não tem só essa linha I que está no centro. E, bom, essa restrição do nosso modelo também o deixa muito limitado. Então, seria legal se a gente tivesse um modelo que não nos restringe a conhecer o campo magnético criado por uma linha de corrente só se a gente considerar essa linha de corrente no centro de um círculo e o campo magnético só na borda do círculo. E aí, eu queria fazer com vocês hoje um exercício para tentar fortalecer o nosso modelo e não deixá-lo restrito a essas duas condições. Corrente só no centro e caminho só circulares. bom, então para isso, pessoal eu queria inicialmente fazer um zoom nesses círculos até chegar num ponto aqui no centro da linha de corrente. Então a proposta para a gente fazer esse modelo para geometrias diversas e diversas posições das linhas de corrente seria pegar e comprimir o tamanho do círculo até esses quatro pedacinhos aqui na borda se encontrarem está marcando quatro pedacinhos infinitesimais e a gente queria reduzir o tamanho do círculo cada vez mais chegar nesse raio depois nesse raio depois nesse raio menor ainda nesse menor ainda e no menorzinho aqui dentro até o ponto que a gente foi reduzindo tanto o raio do círculo que esses quatro pedacinhos infinitesimais se encontrem ali bem no centro e então ao fazer esse zoom in a gente está fazendo círculos cada vez menores até entrar dentro do condutor que é percorrido pelas linhas de corrente a gente teria a seguinte visão do fenômeno então aqui seria um fenômeno no espaço então a gente tem que representá-lo como referencial e com eixos cartesianos a nossa corrente elétrica estaria distribuída aqui em diversas linhas por onde os elétrons estão circulando não precisa de ter distribuição uniforme no espaço digamos que o condutor estivesse aqui o condutor que tem essa corrente elétrica e o nosso zoom foi para dentro do condutor então a gente fez um zoom entrando adentrando o condutor até chegar a um ponto no interior dele que vai ter uma corrente caracterizada naquele ponto bom quando a gente trata de sistemas ou de correntes em um ponto é comum a gente usar um parâmetro físico chamado de densidade de corrente elétrica e ela mede para nós quantos amperes você tem por metro quadrado ou qualquer distribuição da corrente naquele ponto de tal forma que se você multiplica esse J vezes um vetor área você tem a corrente que atravessa aquele vetor área e aí para fenômenos de corrente elétrica atravessando uma área você tem que considerar a orientação entre a área e a corrente que a atravessa então a gente vai lançar a mão de um conceito novo chamado de vetor área área não é vetorial área é uma grandeza geométrica que não obedece as regras da álgebra vetorial se obedecesse pegaria um metro quadrado de pano ia sobrepor um outro metro quadrado de pano sobre ele no sentido oposto e você sumiria com o pano resultante não é o que acontece então a área não é uma grandeza vetorial nós estamos definindo um novo vetor um novo sinal físico que é correlato à área mas não é a área em si que é esse vetor DS vetor área aqui ele vai ser definido ortogonal a superfície que ele representa e o módulo dele é igual a área da superfície associada a ele tá então o fluxo de corrente por essa área que eu achurei vai ser dado pela quantidade de coulombes de carga que atravessam essa área por segundo então você tem que considerar que uma determinada configuração de cargas vai atravessar essa área não necessariamente furando a área uma parcela delas pode estar tangenciando então a gente caracteriza a corrente que efetivamente fura a área pela parcela dessa densidade de corrente na direção do vetor área essa outra parcela aqui ela tangencia essa superfície logo ela não produz fluxo de corrente elétrica furando a superfície e aí essa parcela vai ser dada por j vezes o cosseno desse ângulo teta e aí a gente consegue na álgebra um operador de vetores que traduz essa informação aqui como sendo o módulo de j vezes o módulo do vetor área vezes o cosseno do ângulo entre eles que vai ser o próprio produto escalar então em cenários em sistemas físicos onde a distribuição de corrente em torno de diversos pontos seja de interesse a gente trabalha com essa densidade de corrente que é o j para a gente ter a liberdade de caracterizar diferentes distribuições de corrente dentro do ambiente que nos interessa e a gente vai chegar na corrente elétrica em torno de um ponto considerando o j e o vetor área ou a orientação entre a densidade de corrente e a área pela qual essa densidade de corrente atravessa então com a apresentação desses dois novos sinais físicos aqui acredito que para você seja novidade a gente vai então revisitar o nosso problema onde nós estamos tentando caracterizar a relação entre o campo magnético a corrente elétrica que o cria e a geometria no espaço onde esse campo se apresenta são as três coisas que nós vamos tentar incorporar em uma equação para descrever um modelo e voltando então a gente estava com aquele círculo grandão aqui por fora os círculos que continham as linhas de campo magnético e a gente foi fechando esse pontilhado azul aqui era o condutor de corrente elétrica a gente foi fechando o círculo aqui entramos dentro do condutor e aí nós vamos entrar aqui e pegar só um pedacinho minúsculo quão pequeno a gente possa imaginar tal como ensinado nos cursos de cálculo então vai ser um pedacinho bem pequenininho e nesse pedacinho infinitesimalmente pequeno o círculo vai ter lados basicamente retos basicamente um quadradinho aqui vamos desenhar esse quadradinho no interior dele vai ter a linha de corrente uma dada densidade de corrente presente em volta dessa corrente vai ter campo magnético e a gente inclusive já sabe calcular ou relacionar esse campo com a corrente elétrica então redesenhando aqui o sistema você vai ter a linha de corrente aqui no interior aqui no centro e os quatro lados do círculo que estão basicamente retos a gente pegou e comprimiu tanto o círculo que os quatro lados dele em escala infinitesimal vão estar quase que retos aqui bom esses quatro lados tem esses tamanhos aqui seguindo as formas de representação desses elementos infinitesimalmente pequenos que a gente vê no cálculo então esse primeiro lado aqui vai ter um tamanho dx que vai ser igual a esse lado aqui de cima e esse outro aqui vai ter um tamanho dy que é o mesmo tamanho do lado aqui oposto à direita tá nessa proposta aqui a gente vai dividir cada um dos lados bem no meio com os eixos cartesianos então esse pedacinho aqui vai ter um valor dx sobre 2 e esses outros dois pedacinhos aqui ó vão ter cada um deles um tamanho dy sobre 2 bom como essa geometria verde ela é na verdade um círculo comprimido ao limite do infinitesimal a gente consegue calcular a circulação do campo magnético nela o nosso modelo já preconiza isso então a circulação do campo magnético no caminho fechado de um círculo vai ser igual à corrente presente no interior do círculo essa corrente como comentamos ela agora não é mais a corrente do condutor inteiro o condutor é muito grande para essa geometria a gente fez um zoom e adentramos ao condutor então a corrente que a gente tem aqui vai ser dada pela densidade de corrente que fura essa superfície então se a superfície está contida no plano xy as linhas de corrente que efetivamente furam a superfície tem que estar na direção z o eixo z estaria saindo aqui para fora do plano do desenho então é uma densidade de corrente na direção z vezes a área daquela superfície então a densidade de corrente te dá quantos amperes por metro quadrado aquela corrente ou quantos em quantos quantos amperes por metro quadrado você tem naquela distribuição de linhas de corrente se você multiplica por dx dy metros quadrados você tem a corrente presente aqui no interior da nossa superfície verde bom nessa proposta a gente queria então relacionar a intensidade de campo com a corrente e a geometria do sistema nesse pontinho infinitesimal para depois expandi-lo para geometrias maiores que não fossem restritas a um círculo tá então assim a gente está até fazendo a análise em uma geometria infinitesimal para que a gente consiga caracterizar o comportamento do sistema em um módulo que é um ponto e depois depois a gente possa ajuntar pontos no espaço até compor uma geometria macroscópica com a forma que nós quisermos e não restrita um círculo como foi a nossa primeira abordagem ou a nossa primeira modelagem então é por isso que eu estou descendo aqui a uma geometria infinitesimal bom nessa nessa geometria infinitesimal ou nesse círculo infinitesimalmente pequeno né eu queria caracterizar então a circulação do campo magnético nesse ponto né do campo magnético no ponto em função da corrente que está no ponto tá então eu queria descrever toda essa integral de circulação aqui ó em função do campo magnético que está aqui no ponto central ponto zero zero né bom é pra fazer isso então né a gente vai ter que é tomar o valor do campo magnético no ponto central e ver qual o valor que ele teria aqui nessas outras quatro posições do espaço esse lado esse lado aqui esse terceiro lado e esse quarto lado tá então né fazendo isso o que a gente obteria ó então a circulação do campo magnético nesse nosso caminho infinitesimal seria né vou começar por aqui ó digamos que a gente é nessa essa circulação andando no caminho em sentido anti-horário tá a direção que a gente vai andar no caminho é uma liberdade que a gente tem tá então eu queria andar nessa orientação aqui tá é o sentido que com o qual você vai percorrer o caminho interfere nesse vetor DL aqui ó tá então esse DL é uma um pedacinho do caminho no sentido que você está percorrendo tá então por exemplo aqui ó quando a gente estivesse avaliando a circulação do campo magnético nesse primeiro caminho aqui de baixo o DL chama DL1 aqui no primeiro pedacinho do caminho valeria quanto né o tamanho dele é DX e é um pedaço de caminho orientado na direção X aqui ó tá então seria DX orientado na direção X positivo e aí quando a gente nas engenharias nas físicas né ou na física quando a gente quer criar um vetor na direção de um eixo cartesiano qualquer né a gente multiplica o tamanho do vetor por um vetor unitário na direção do eixo com o qual a gente quer alinhar o vetor então eu vou chamar esse I aqui eu vou propor né que a gente chame o que a gente denomine o vetor unitário na direção X de I tá então esse vetor I teria essa definição aqui ó um vetor de módulo unitário na direção X não tem componente nem Y nem Z tá então a primeira parte da nossa integral de caminho feita nesse caminho aqui embaixo né ela contemplaria a intensidade de campo que a gente tem nesse primeiro caminho chamar de H1 escalar com DL1 tá percorrendo o resto do caminho que a gente vai processar a circulação a gente tem um segundo caminho aqui ó tá esse segundo caminho ele tá orientado na direção Y positiva então ele tem aqui ó vamos chamá-lo de DL2 né pedaço do caminho 2 né e ele tem um tamanho DY é com a só um minutinho deixa eu botar esse aqui no silencioso então ele tem um tamanho DY né e ele tá orientado na direção Y positiva então vou multiplicar por um vetor unitário orientado na direção Y tá esse J seria definido assim ó ele tem módulo 1 e só tem componente na direção Y tá então a segunda parcela da nossa integral de caminho seria o H2 que é o valor do campo presente aqui no segundo caminho que a gente tá considerando vezes o escalar com DL2 é o terceiro trecho aqui ou o terceiro caminho né é ele vai ter uma caracterização dada por DL3 né pra gente poder usar aqui na nossa circulação né ele tem tamanho DX igual tá mostrado aqui embaixo só que ele tá orientado pedacinho de caminho na direção X negativa então vou multiplicar por menos I aqui né e o cálculo da integral de circulação então nesse terceiro caminho seria a intensidade de campo naquele pedaço de caminho vezes ou escalar né o produto escalar com o caminho ali presente e por último né a gente vai processar aqui a integral de circulação no quarto caminho né esse quarto caminho então ele vai ter vai ser caracterizado aqui por um vetor de caminho DL4 que tem tamanho DY e tá orientado na direção Y negativa então nós vamos multiplicar por menos J que é um vetor unitário na direção Y então menos J vai ser um vetor unitário na direção menos Y que é a direção do caminho tá e aí então né a integral de circulação nesse trecho seria a intensidade de campo ali né vezes ou escalar com o quarto caminho que compõe o nosso caminho total tá bom é o que vai acontecer com essa com cada uma dessas quatro parcelas né a gente aqui é contém né a gente possui quatro parcelas que são produtos escalares de campos magnéticos por caminhos infinitesimais esses caminhos só tem componente X que é no caso DL1 e DL3 ou só tem componente Y que é o DL2 e DL4 tá então na hora que a gente faz por exemplo essa parcela aqui ó H1 que é o valor da intensidade de campo ali naquele primeiro caminho que a gente tá processando tá escalar DL1 qual que vai ser o resultado né produto escalar o resultado do produto escalar vai ser o que componente X do primeiro vezes componente X do segundo mais componente Y do primeiro vezes componente Y do segundo vetor mais componente Z do primeiro vetor vezes a componente Z do do segundo vetor tá só que o DL1 igual a gente mostrou tá ele só tem componente X vale DX vezes 1 na direção X então ele não tem componente na direção Y esse produto é 0 e ele não tem componente na direção Z esse produto aqui também é 0 tá então o que que a gente pode dizer com isso né que esse primeiro produto escalar aqui vai ser dado pela componente X do campo magnético presente aqui nesse primeiro caminho vezes DL1 o DL1X tá bom qual que seria então o valor da componente X do campo magnético presente naquele caminho né a gente quer descrever essa essa componente X em função do campo magnético caracterizado aqui no ponto central tá então o campo magnético aqui nessa região vai estar correlacionado com o campo magnético no ponto central dessa maneira aqui ó você vai pegar a componente X do campo magnético no ponto central e somar com uma variação que esse campo magnético tem do ponto central até o caminho que nos interessa tá então como é que a gente calcula essa variação esse acréscimo de campo magnético do centro do caminho até aquela borda lá de baixo então nós vamos pegar o campo magnético no centro do caminho que é o HX e somar né a forma como essa componente HX varia quando a gente anda no espaço que direção que a gente andou no espaço daqui pra baixo a gente andou na direção Y então vai ser a variação de HX na direção Y vezes o passo que a gente deu foi de quanto menos DY sobre 2 a gente andou na direção Y negativa a gente saiu daqui e veio pra cá então a gente andou na direção Y negativa com o passo que foi de menos DY com o passo de comprimento DY sobre 2 tá então essa seria a descrição da componente X do campo magnético no caminho que nos interessa na região do espaço que nos interessa em função do campo magnético descrito aqui no ponto central tá bom então usando dessa mesma ideia né a gente pode então completar aqui a descrição da integral de circulação de onde obteríamos o seguinte ó a nossa circulação no caminho fechado seria a primeira parcela que é essa aqui daria HX mais a variação de HX com relação a Y vezes menos DY sobre 2 escalar com DL1 que a gente já mostrou aqui vai dar o quanto né DX então isso tudo aqui vezes DX então processamos a primeira parcela aqui da integral de circulação vamos para a segunda agora né então no caso aqui o caminho DL2 só tem componente na direção Y então a única parcela do H2 que vai contribuir com valor não nulo nesse cálculo é o H2 na direção na direção também uma vez que o resultado aqui é processado com produto escalar de H2 com DL2 então vai dar H2X DL2X mais H2Y DL2Y mais H2Z DL2Z né e o DL2 só tem componente na direção Y então somente o H2 na direção Y é que contribui com esse produto escalar e qual que seria o valor desse H2 na direção Y em função do campo magnético aqui no ponto central né então nós vamos pegar o valor do campo magnético aqui no ponto central ver o quanto ele varia quando a gente vem pra essa região do espaço e multiplicar pelo passo que a gente deu pra chegar nessa região que foi DX sobre 2 tá então o resultado aqui seria esse ó então a gente vai pegar o HY no ponto central mais o tanto que o HY varia quando a gente anda na direção X vezes o tamanho do passo que a gente deu na direção X então a gente andou na direção X positivo a gente saiu daqui e veio pra essa região aqui ó então a gente andou na direção X e o nosso passo foi de DX sobre 2 então esse essa será o valor da intensidade do campo da componente Y da intensidade do campo no segundo trecho do nosso caminho fechado essa intensidade de campo vai ser multiplicada por DL2 o DL2 vale quanto? DL2 positivo a terceira parcela aqui né terceira parcela contempla a intensidade de campo no terceiro caminho vezes o comprimento do terceiro caminho vou escalar com o comprimento do terceiro caminho esse terceiro caminho DL3 só tem componente na direção X então logo no produto escalar somente a componente X do H3 é que vai contribuir com a circulação então vai ser o H3X o H3 componente X vezes o DL3 que na verdade vale menos DX tá bom quanto quanto que seria o H3 aqui na componente X desse campo H no caminho 3 em função do campo que você tem aqui no centro né então esse H3 né componente X dele seria componente X do campo no ponto central mas o tanto que essa componente X varia quando a gente anda na direção que a gente andou que é a direção Y a gente saiu dessa região e chegamos aqui então a gente deu um passo na direção Y então é o HX na direção Y vezes o tamanho do passo que a gente deu a gente saiu do centro e andamos DY sobre 2 metros tá então esse é o valor do H3 X vamos escrever ele então e depois multiplicar por TL que vale menos DX T Меня vivemente e depois or que então a gente conclui o processamento dessa terceira parte do nosso caminho fechado. Por último, nessa quarta parte aqui, a gente precisa então considerar o campo magnético H4, que é o campo magnético no quarto caminho, e o vetor que descreve esse quarto caminho, que é o DL4. O DL4 só tem componente Y, logo, somente a componente Y do H4 é que vai contribuir aqui no valor dessa circulação. E a componente Y desse H4, descrita em função do campo magnético aqui no ponto central, vai ser quanto? Então a gente vai pegar o valor Y do campo magnético no ponto central e somar, contanto que essa componente Y varia, quando a gente andou no espaço, que direção que a gente andou no espaço? A gente andou na direção X. E qual é o tamanho do passo que a gente deu aqui no espaço? Foi um passo de DX sobre 2, na direção X negativa. Então esse seria o valor da componente H4 na direção Y, H nesse quarto caminho, na direção Y, em função da intensidade de campo do ponto central, que é o HY aqui. Então vamos escrever aqui nesse ponto da expressão. Então esse seria o H4 e o DL4, o quarto caminho, ele vale DY na direção Y negativa. Então é DY vezes menos J, a componente Y desse vetor vale quanto? Menos DY, que é a que vai estar envolvida no produto escalar aqui. Bom, se nós então observarmos essas quatro parcelas com cuidado, nós veremos que várias delas se cancelam. Olha aqui, HXDX mais HX vezes menos DX. elas vão se cancelar, tá? É HYDY com HY vezes menos DY. Então ao somá-las, elas se cancelam também. Essas outras duas aqui, essa vezes DX e essa vezes DX, elas são iguais. Derivada de HX com relação a Y vezes menos DXDY sobre 2. Então vai dar a derivada de HX com relação a Y vezes DXDY sobre 2. Então vai dar a derivada de HX com relação a Y vezes DXDY com menos aqui, né? Menos DXDY. Mais, né? Essas duas parcelas aqui também são iguais. mais, essa com essa aqui, ó, elas valem a derivada de HY com relação a X vezes DXDY sobre 2. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? O menos com menos vai virar mais. Então você tem duas vezes a mesma parcela. Então eu já vou colocar, né, duas vezes essa parcela aqui, ó. E o resultado, né, dessa circulação, igual a gente mostrou nesse encadeamento de igualdades, é esse aqui, ó. O resultado daquela expressão que é o resultado da circulação nesse nosso caminho infinitesimal, vai ser igual a densidade de corrente vezes DXDY. Então é a densidade de corrente observada na direção Z vezes DXDY. DXDY, se a gente observar aqui, é comum a todas as parcelas dos dois lados da igualdade. Então a gente pode simplificá-lo. E com isso, a gente estabelece aqui uma relação entre a densidade de corrente em um ponto e o campo magnético, as componentes do campo magnético naquele ponto. O JZ vai ser igual a derivada da componente Y do campo na direção X menos a derivada da componente X do campo na direção Y. E a gente pode estender esse resultado para uma circulação de corrente genérica e uma disposição genérica do campo magnético no espaço, né. Não somente uma disposição contida de um campo magnético contido no plano XY. A gente pode desenvolver o mesmo estudo para saber a relação entre campos magnéticos e correntes no plano XZ ou no plano YZ. Para isso, pessoal, a gente não precisa repetir o estudo inteiro. É só a gente observar aqui as relações de ordem entre esses eixos cartesianos. Então aqui, esse resultado, ele foi obtido acima. Esse que a gente teve, ó. Eixo Y eixo X e corrente na direção Z. Se a gente quisesse obter esse mesmo resultado para uma corrente na direção Y o que a gente faria, né. A gente só troca o nome dos eixos e todo o estudo é preservado da mesma forma. Então você pode vir aqui e chamar esse eixo que a gente chamou de Z ele pode chamar Y agora. Então eu trouxe o eixo Y para cá. E o que a gente chamou X poderia chamar Z. E o que a gente tinha chamado de Y ele pode agora chamar X. Então todos os sinais que na nossa análise atual tinham Y eles teriam os mesmíssimos valores só que agora referidos a X. Todos os sinais que tinham Z na nossa análise presente eles poderiam fazer as vezes de sinais na direção Y aqui em uma nova análise. E todos os sinais que tinham X eles poderiam fazer as vezes de sinais no eixo Z. Então o que eu vou fazer? Todo lugar que tinha Z na nossa análise eu vou colocar Y. Então onde tinha JZ vira JY. Onde você tem a derivada de HY você vai ter a derivada de HX um DEL HX Onde você tinha um DX você passa a ter um DZ Onde você tinha um DEL HX você passa a ter um DEL HZ E onde você tinha esse DEL Y você passa a ter um DEL X É só trocar os nomes dos eixos a análise toda se preserva da mesma maneira E finalizando a gente poderia também ter esse resultado considerando componentes de corrente que circulam na direção do eixo X do nosso referencial de descrição do fenômeno no espaço Precisa repetir o estudo inteiro? Não É só trocar aqui os papéis dos eixos Então a corrente que a gente estudou minuciosamente no eixo Z ela estaria agora no eixo X A gente quer caracterizar o campo magnético criado pela corrente no eixo X Então Z viraria eixo X você só troca aqui onde tinha Z agora vai ser Y e onde tinha X agora vai ser Z E aí você tem que observar se eu fizer o produto vetorial de vetores unitários na direção X vezes Y tem que dar Z então I vezes J desses eixos aqui em colchete tem que dar Z que é o que nós estamos mostrando aqui está coerente então o que aconteceu JZ vira JX né DEL HY o Y virou Z DEL HY vira DEL HZ DEL X o que era X o que era X virou agora Y DEL HZ o que era X agora virou Y E DEL Y o que era Y agora virou Z então com isso a gente tem estabelecida uma relação que nos permite associar um vetor densidade de corrente uma corrente orientada em qualquer direção do espaço como se é um campo magnético também orientado em torno de qualquer eixo no espaço que você queira basta fazer a composição do sinal vetorial com essas três componentes X Y e Z tá no cálculo inclusive tem um operador matemático que sintetiza essa expressão vetorial inteira chamado rotacional né então a gente poderia aqui descrever essa expressão dessa maneira aqui ó o vetor J seria igual ao rotacional do H o rotacional mede pra nós a tendência de um campo a circular o quanto ele circula ok e no caso a gente tá medindo aqui uma circulação média por metro quadrado o valor total da circulação tinha dado tinha dado aqui ó a circulação média em torno do eixo Z tinha dado a derivada de HY com relação a X vezes DXDY menos a derivada de H e X com relação a Y vezes DXDY então o valor da circulação continha esses produtos por DXDY aí nós simplificamos o DXDY quando estabelecemos a igualdade com a corrente então o que sobrou né que é aqui ó a derivada de HY com relação a X menos a derivada de HX com relação a Y é o que? é a circulação média por metro quadrado a circulação média era o termo em coxete que multiplicava pela área DXDY como nós pegamos esse termo inteiro em coxetes e dividimos pela área sobrou a circulação por unidade de área e essa circulação por unidade de área que ficou igual a isso aqui e igual a densidade de corrente no ponto tá então o rotacional que é o operador matemático que descreve essas três expressões aqui de maneira sintética ele mede a circulação média por unidade de área e o o jeito de se processar o operador rotacional é esse aqui ó você faz rotacional de um campo qualquer você obtém essa circulação média por unidade de área tomando determinante dessa matriz aqui ó I que é o vetor unitário na direção X J que é o vetor unitário na direção Y e K que é o vetor unitário na direção Z derivada com relação a X derivada com relação a Y e derivada com relação a Z tá depois as componentes do vetor do qual você está avaliando o rotacional HX HY HZ então se você fizer o determinante dessa matriz que eu estou mostrando o JX vai dar exatamente isso aqui o JX vai ser o que multiplica I tá o JY vai dar exatamente isso aqui ou a componente Y desse determinante que é a que multiplica J vai dar exatamente esse termo em colchete e a componente que multiplica K desse determinante vai dar exatamente a componente Z aqui desse resultado ok vamos escrever aqui ó tá caracterizando aqui a circulação média por unidade diária então essa é a função do rotacional e a gente está vendo aqui o seguinte pessoal se um campo tende a rotacionar por exemplo aqui o JX a gente está medindo a tendência do campo a rotacionar na direção em torno do eixo X né então se o eixo X está aqui ó um campo só vai rotacionar em torno do eixo X se a sua componente Z varia na direção Y vamos desenhar aqui os outros eixos coordenados Z e Y não contrário e então o que está se observando aqui a gente só vai ter circulação na direção X se a componente Z do vetor varia na direção Y o que é isso a componente Z do vetor está aqui ó e aqui ela está variando na direção Y é essa parcela tá e se né também ou se também a componente Y do vetor varia na direção Z a componente Y está aqui ó variar na direção Z significa isso aqui ó então se você tem né linhas de campo em uma direção variando na direção em outra direção significa que o campo rotaciona variando e sem a a variação da outra componente cancelar a primeira né então se você tivesse isso aqui ó né variação da componente Z na direção Y cancelando a variação da componente Y na direção Z aí você cancela a circulação agora quando elas não se anulam né quando uma não é igual a outra né que seria configurado num cenário assim ó você vai caracterizar a circulação né pelo que a nossa expressão está mostrando se a gente desenhar a nossa expressão ali a gente vê que ela realmente caracteriza um campo de natureza circular tá que é o que é o caso do campo magnético né um campo de natureza circular naturalmente ele se apresenta num espaço em círculos em torno da linha de corrente que o criou tá no caso que é a Jx que estaria aqui ó é a corrente na direção x tá bom isso além de explicar pra gente o fenômeno isso nos ensina né como construir máquinas que vão encapsular no seu interior campo magnético quando o mesmo é criado por corrente elétrica então você vai ter que ter né material gasto na direção que o campo circula naturalmente né e se você quiser amplificar esse campo você ainda vai usar material ferro magnético tá por isso até que eu tenho destacado né com tanta ênfase aqui na nossa na nossa aula a questão dos sinais físicos né corrente campo magnético e a geometria no espaço na qual o fenômeno se apresenta ok bom então eu o meu recado hoje era só esse eu vou encerrar por aqui né eu queria desejar a vocês um bom fim de semana e quarta-feira então a gente continua estudando as leis de Mato é uma boa noite para vocês então que a gente vai fazer e aí eu vou eu vou